Música Olá minha gente, eu estou aqui, trazendo um jogo que eu esperei meses pelo lançamento aqui no Brasil Se trata de um jogo estilo Pokémon GO, mas com os dinossauros do filme Jurassic World Fallen Kingdom O nome é Jurassic World o Dalai Fé Vou mostrar os meus dinossauros, esse é meu dinossauro preferido, o Velociraptor Ele não gosta de ser cutucado O meu outro dinossauro, eu o chamo de MC, Lomasauro E esse é só um jacaré gigante mesmo Agora vamos voltar, vamos ver o monstro que vamos enfrentar Essa batalha vai ser fodástica Agora veremos o ataque dele Ah, ganhei Quem é o próximo? Agora vou enfrentar o jacaré mutante Vou transformar esse jacaré numa maleta de couro Caralho, borracha Quem é o próximo a perder? Agora é uma luta de duas espécies da mesma família Eu acabo contigo Velho, o meu HP tá muito baixo Acho que não vou aguentar Agora vou escolher um dinossauro mais forte Você tá fudido meu parceiro Brincou com a pessoa errada Agora o meu pluséfalo tá fudido Ai Ai Vou dar o troco Mundo do caralho Ai O HP dele tá baixo Só mais um jacaré Tá legal Foi você quem pediu Você tá ferrado na minha mão, seu otário Tá querendo morrer, desgraçado Lá vou eu caçar mais um dinossauro Epa Do outro lado da rua Esse é o melhor jeito para capturar animais Não precisa de uma rede de caça Sou um drone que lança dardos Tô quase Consegui o estegossauro Desta vez, vai ser o meu dinossauro preferido O velociraptor Pode vir, montrão Caralho Outro velociraptor Vamos nessa Ah não Puta merda mano Não é possível O meu velociraptor foi derrotado com um ataque apenas Agora tô bolado pra dedeu É a vez do jacaré Omae wa Mou shindeiru Nani Esse velociraptor tá usando o hack Ou será que é o hack que tá usando o velociraptor É a vez do MC Lomasauro Acaba com isso grandalhão Esse velociraptor vai ser esmagado Rê 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 Não tem espaço pra hackers no acre O jacaré voltou pra revanche Parece que alguém tá com apetite pra outra derrota What the fuck Mas o que? Esse jacarezinho de nada me derrotou Que porra foi essa? Bom pessoas, vou ficando por aqui Se quiserem outro vídeo de Judacico ou Rodalaif É só dizer aí nos comentários Obrigado pela sua visualização e seu apoio Adeus